Oi meninas, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, o vídeo de hoje é esse lacinho super fofo, olha que maravilha de laço, fiz esse com essa estampa do cupcake, colocamos um apliquezinho aqui, fizemos esse aqui também do abacaxi, muito super em alta essas fitas, olha que fofo, eles dão o nome desse laço, do laço americano com ponta, então basicamente nós temos um laço cruzado embaixo e esse em cima também com essas pontas, coloquei esse miolozinho aqui, a gente fez esse bordadozinho simplesinho, é mais uma ideia e sugestão aqui para o canal, e você que for chegando agora aqui no canal, de repente você gostando dos nossos vídeos, deixe seu like, se inscreve no canal gente, que é muito importante, e ativa o sininho das notificações para estarem recebendo as nossas novidades, tá bom? Gente, como eu falei em vídeos anteriores, estamos com parceria no canal a Rosana, do canal Simples Minha, Simples Assim, tá bom? Ela trabalha com biscuit, laços e tiaras, né? Então tem muita coisa linda no canal dela, gente, bora lá conferir, as meninas que saírem daqui vão lá, gente, se inscreve no canal da Rosana, tá bom? E eu vou deixar aqui no box de informações todas as medidas, materiais que a gente vai estar usando hoje, e vou deixar também o link do canal da Rosana, tá? E o Instagram dela, ela também tem grupo no Facebook, eu vou deixar todas as informações aqui, é, embaixo aqui no vídeo, tá bom? É, confere lá, gente, ela trabalha com biscuit, muita coisa linda, tá bom? E você quiser estar bem entrando em contato, pelo contato, pelo direct dela, ela vai estar atendendo vocês, que ela tem peças, materiais disponíveis para venda, tudo feito com biscuit, é muito lindo, muito fofo o trabalho dela. O laço cruzado é um laço básico, simples, que todo mundo já conhece, eu tô usando dois pedaços da fita de número 9, com 28 centímetros, gente, esse aqui eu fiz gorgurão e cetim, tá bom? Também dá super certo, e agora nós vamos trabalhar com os dois de gorgurão. Esse também é cetim, não dispenso fita de cetim, porque amo trabalhar com fita de cetim, a gente bordou um pingentezinho aqui, pra dar mais um charme, tá? Então aqui eu tenho 28 centímetros, esse foi o primeiro que eu fiz, eu coloquei 30 centímetros, eu achei que ele ficou um pouco maior, passando do laço de cima, tá vendo? Então, aí eu fui e adaptei pra 28 centímetros, eu gostei mais do resultado, se você quiser ele maiorzinho, pode fazer com 30. 28 centímetros, a gente faz dois círculos, tá? Eu fiz um, e esse aqui a gente desce, né? Faz o círculozinho, e a gente desce, né? E prende as partes, né? Ficando assim, então a gente vem com esse, coloca por dentro, é um laço simples que todo mundo já sabe, mas nós temos meninas novas no canal, iniciante, e a gente vai fazer aqui também, é rápido e simples. Feito isso, a gente ajunta aqui as pontinhas, ó, unindo elas, nós vamos dar seis pontos, o que acontece aqui? Se você, porque eu vou no olho, mais ou menos acho o meio, aí se você tiver dificuldade de achar o meio, ó, você coloca um alfinete, pra prender tudo, deixa eu ver aqui, pra prender tudo, perfeito isso, que tem um aqui embaixo. Você faz isso assim, ó, junta as pontinhas, e aperta aqui o meio, vim cá, ó, aí você já vai ter o seu meio aqui, mais ou menos, é porque o meu tá cheio de alfinete, vou tirar o que eu coloquei no meio, não preciso, então, pegar de baixo para cima, porque aqui tá aberto, a minha frente vai ser o outro lado, por isso que eu vou pegar de baixo para cima. Vou dar seis pontos. Quatro. Cinco. Seis pontos. Eu tiro os alfinetes. Agora a gente vai puxar pelo lado de cá, que vai ser a minha frente. Ajudando aqui, né, que a fita de gorgurão é dura. Gente, obrigado por se inscreverem no meu canal. Gente, por favor, compartilha o vídeo, me ajude a divulgar meu trabalho. Vamos dar uma up aí, como dizem as meninas, vamos dar uma subida aí no canal. A gente tá precisando de, né, de inscrição, a gente tá precisando que o nosso canal, ele a cada dia cresça, né? Porque se o canal não crescer, a gente não vai ter como, tá, né, trabalhando aqui no canal, postando os nossos vídeos. O laço cruzado já tá pronto, se você quiser deixar ele pra baixo. Eu gosto dele curvadinho, tanto faz. Tá bom? Tá prontinho. Aqui a gente vai reservar. Eu tenho um pedaço com oito centímetros e um pedaço com quarenta e quatro centímetros da fita de número nove. Tá bom? O que acontece? Aqui tá pra cima. Eu vou pegar aqui e vou fazer um cortezinho assim. Certo? Mais ou menos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Você mede mais ou menos dois centímetros aqui, tá vendo? E a gente faz esse, eu não vou botar dois não, eu vou colocar um e meio. Dois eu já acho muito. Vou colocar aqui, mede um e meio, certo? Aí você vem da ponta em direção a um e meio, onde a gente tá aqui mais ou menos com o dedo. Não precisa colocar alfinete nem nada aqui no olho, a gente consegue fazer isso, tá bom? Então, feito isso na ponta, vamos dar uma queimada. Minha filha aqui me chamando. Então, aqui tem oito centímetros da fita de número nove de gorgorão. Então, eu vou colocar aqui, ó, por trás, porque a gente vai fazer o mesmo corte aqui, tá vendo? Da pontinha. A gente vai cortar aqui. Vamos usar cola de silicone, tá? De sua preferência. Deixa eu pegar aqui a linha rapidinho. Então, nós vamos pegar essa, tá vendo aqui? Nós vamos colar ela aqui por cima. Não precisa muito por cima, não. Só na pontinha. Você pode usar cola quente, mas eu não indico a cola quente, porque a gente vai franzir o meio. Aí vai ficar duro, né? Mas a gente coloca aqui, por cima aqui, ó. Vou esperar dar uma secadazinha. E depois nós vamos finalizar a ponta de cá. Eu deixo ela aí e vou esperar uns minutinhos e volto. Aguardei aqui uns minutinhos até que secasse a cola. A cola quente nos dá esse conforto, né? Dar secagem rápida. Essas duas fitas, ela tem 38 milímetros, certinho. Algumas ficam um pouco maior ou um pouco menor. A diferença de algum milímetro. Se no caso a sua, dessa diferença, não tem problema, porque o alinhavo vai pegar mais ou menos aqui, né? Na hora do alinhavo, então vai cobrir essa parte. A gente já colou aqui. Então, nós vamos deixar essa ponta. Vamos pra ponta de cá, que não tem essa partezinha colada. Você vai medir 13 centímetros, tá? Você vai medir 13 centímetros. E vai fazer uma dobra. Se você quiser pôr o alfinete, você coloca. Se não, não tem necessidade. 13 centímetros. Não tem necessidade, né? Mas eu vou colocar. Aí marcou 13 centímetros, né? Daqui pra essa ponta. A ponta azul cá tá reservada. Então, você vai dobrar pra baixo. Vamos fazer uma dobra. Tá vendo? Dobramos ela pra baixo. Arrumando aqui as fitinhas. Aqui vamos fazer outra dobra, tá? Mais outra dobra. Vamos enrolar. Enrolar. Ela aqui nessa marcação de 13 centímetros. Vamos novamente. Até acabar a fita. E aqui de novo. Nós enrolamos toda a fita. Tá? Nós enrolamos toda a fita. E ficou essa ponta aqui pra baixo. Tá vendo? Na minha direção. Essa ponta tá focando... Tá? Ficou aqui pra baixo na minha direção. E aqui dentro nós temos... Tá vendo? Aqui ficou dentro. Tá vendo como ficou? Se olhando aqui, você tira suas dúvidas. Tá vendo? A gente vai fazer uma dobrazinha. Mais ou menos... Tá focando não. Mais ou menos meio centímetro. Tá vendo? Tô esperando focar. Não focou não. Pra mim aqui tá desfocada a minha câmera. Agora sim. Então... Essa... Onde começou a fita por dentro. Nós vamos fazer uma dobrinha. Tá vendo? Mais ou menos meio centímetro. Nós vamos dobrar aqui. Ficando assim. Tá? Nós vamos vincar aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui um alfinete. Eu não... Não tenho necessidade só pra vocês verem. Verde. Então a gente vai fazer a marcação aqui embaixo. E vai colocar um alfinete aqui na marcação. Nós vamos trazer... Aqui eu vou tirar, tá? O que eu coloquei no lado azul. A gente já sabe onde tá aqui o meio, a marcação. Então nós vamos trazer essa marcação do alfinete aqui pra dentro, onde tá a outra marcação. Vamos unir as marcações, tá? Eu vou tirar esse alfinete. Vou prender. Vou prender. Certo? A gente trouxe aqui na marcação. Eu vou tirar o alfinete. Eu vou prender tudo. E pra gente ter o meio exato, nós vamos fazer isso aqui. Tá vendo? Por esse lado aqui, ó. A gente une aqui a fita. Tá? Vamos achar aqui o meio. Vou tirar esse alfinete. E nós vamos dar um pontinho bem no meio. Deixa eu pegar aqui, minha dica. Eu vim por aqui por dentro, ó meninas. E mais ou menos aqui no olho, eu acho o meio daqui da fita. Tá vendo? Só vou dar só um pontinho bem pequenininho aqui de segurança pra gente, que a gente vai abrir a fita, tá? Eu vou fazer isso. Viro o lado de cá. A gente dá um arrematezinho aqui bem básico. E simples. Não precisa muita coisa. Deixa eu dar logo um nó aqui na minha linha. Tá? Então, assim tá a nossa fita, certo? Nós vamos abrir. A parte de cima, nós vamos puxar pra cima. E a de baixo pra baixo. Tá bom? Aqui, nós vamos puxar a parte de dentro. Deixa eu ver se tá certo. Nós vamos puxar a parte de cima... Pra cima. E a parte de dentro pra baixo. Tá? Nós vamos abrir. Pra que ela fique esse X aqui. Certo? Aí a gente abre, arruma. A gente dá uma arrumada aqui, confere tudo. E nós vamos fazer o alinhavo no meio. Gente, aqui no olho eu já tenho... Tá vendo a minha marcação? Mas se vocês não se perderem, não conseguirem, aí você faz isso aqui, ó. Acha o meio e vamos fazer um alinhavo dando seis pontinhos de cima para baixo. Um, dois, três, quatro... Seis pontos. A gente puxa. Tô aqui com a estampa de joaninha. Tô aqui com a estampa de joaninha. Duas. Puxa. Pronto. Tá pronto aqui. Então, essa pontinha azul aqui, fica a seu critério. Só vou dar só uma arredondadazinha aqui, ó. Se você quiser ela maior, bem grande, você deixa mais de nove centímetros, dez, onze centímetros, aí depois você corta. Mas eu já prefiro deixar um pouco menor. Deixa eu arrumar aqui meu laço, né? Pra ele chegar pro lugar, nós temos o laço base aqui pronto. Vou colocar a cola. Encaixar o outro bem bonitinho. Gente, eu gostei demais desse laço. É um laço simples. É um laço simples e bonito. É um laço econômico. Tá bom? Deixa eu puxar mais aqui essa pontinha. Pra dar uma descida. Vou aplicar minha joaninha aqui, ó. Vou aplicar minha joaninha aqui. Pra você ver a sua posição que você quer. Sua joaninha. Eu vou colar com cola quente. Essa minha cola, nessa minha pistola é de 60. Ela não solta. Não sei que a criança venha, meta o dente, a unha, né? Pronto. A gente arrumou. Esperou secar aqui a nossa aplique. Você vai pegar dez centímetros. Nós vamos fazer esse miolinho, tá? Eu faço assim, ó meninas. Pego aqui, ó. Arruma aqui. Vai ficar três pedacinhos, três partes de dobrinha. Selo bem. Vim pro lado de cá. Faço a mesma coisa. Tá vendo? Ele vai dar esse efeito. Ele tá um pouquinho grande. Eu cortei dez centímetros. Eu vou tirar. Deixa eu medir aqui um centímetro. Vou tirar aqui um. Eu acho que não tem necessidade de ser dez centímetros, não. Acho que nove dá bom. Tá bom. Qualquer coisa, na hora que a gente for colocando ali, se precisar, a gente corta um pouquinho. Faz isso novamente. Sela. Faz isso aqui, ó. A gente vem aqui no lacinho. E faz isso aqui, ó. E eu ainda dou mais uma arrumadinha pra dar esse efeito. Vim aqui atrás e prendo. Oito centímetros vai ser o tamanho ideal. Eu cortei dez. Nós vamos colocar oito centímetros, menina, pra fazer esse miolo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o tamanho do pedaço da fita pro miolo. Oito centímetros. Aí cada um faz aí, que eu sei que vocês já sabem isso aqui. Fazer esse miolo. Essa dobrinha tem um nozinho. Se você quiser tá colocando um estraz, fica a seu critério, seu miolo aí. Vou prender aqui. Olha aqui. Eu não puxo muito pra ele ficar bem apertado, não, tá? Depois a gente arruma um lacinho, deixa do nosso gosto, do nosso jeito. Tá bom? Importante é fazer. Agora eu vou bordar esse pingente aqui, meninas. Tá vendo como ficou muito lindo o nosso laço? Espero que vocês gostem. Tá? Deixa eu ver minha linha, minha agulha com nylon. Eu vou usar linha, não, é linha de pesca. Muitos chamam linha de pesca. Aqui a gente chama nylon. Estou usando 0,25. Deixa eu conferir. 0,20. Tá? 0,20. Botei a cabeça pra baixo, né? É. Então. Tem gente que borda antes de colocar, né? Mas eu aqui por baixo, por dentro desse miolo, eu venho com... Não sei porque minha câmera tá desfocando tanto. Tá desfocando demais. Então. Aqui por dentro, por baixo aqui, ó. Desse miolo. Eu coloco minha agulha. E venho por cima. Aí trago novamente por dentro. Eu dou essa levantadinha aqui, ó, menina. Sem prender a fita de baixo. Tá? Não sei como é que vocês fazem. Aí venho de novo por dentro, de dentro pra cima. Puxo novamente. E eu vou prender o... O strass. Esse strass tem... Tem 5 milímetros. Um pouquinho grande, né? Mas eu gosto. Aí eu enfio minha agulha. Posiciono ele. Tá? E vou levá-lo pra trás novamente. Por dentro aqui desse... Esse miolinho que nós fizemos. Não sei se tá dando pra vocês visualizarem bem. Mas se não dá, não tiver. Mas isso não é... Novidade não, né? Isso aqui eu aprendi no canal da Mila Medeiros. Ela bordando esses pingentezinhos. Eu trago por dentro de novo. Tá? Puxo minha agulha. O qual dado aqui? Acho que embolou. Desembolei. Tá? Deixa eu puxar bem. Pra ficar firme. E eu vou levar por dentro novamente desse miolo aqui. E levanto ele, ó. Pra dar uma olhada aqui. Gente, a rua hoje, misericórdia. Tá um movimento. Aí de dentro pra fora aqui. Eu vou sair aqui, ó. Tá vendo? Rentezinho aqui com esse strass aqui. É que eu vou prender a pérola. Essa pérola tem 5, 8 milímetros. Tá vendo? Posiciono ela aqui. A gente vai prender ela. Trazer pra trás também aqui, ó. Por dentro... Do... Do... Desse meio que a gente colocou. Aí eu, novamente, trago minha agulha. Coloco por dentro da pérola. A gente puxa direitinho. E aqui, ó. Coloco pra trás novamente. Agora já tá bem presa. Eu abro aqui, ó. Esse meio. E vou fazer meu acabamento aqui dentro, ó. Porque quando eu soltar esse miolo, vai cobrir. Tá bom? Mais uma vez. Eu tô trabalhando com o nylon. Talvez não dê pra vocês visualizarem bem. Dei 3 voltinhas. Puxo. Pronto. Agora a gente vai cortar. Menina, espero que vocês gostem. Espero que dê pra vocês estar visualizando bem. Depois eu vou botar uma pontinha de cola aqui dentro, quente. Pra gente tá fixando bem o nosso miolo. Tá bom? Laço finalizado com sucesso. Obrigado, senhor, pela oportunidade. Tá? Obrigado, meninas, pelo apoio, pelo carinho. Se inscreve no canal, gente. Compartilha o vídeo, por favor. Tá bom? Temos aqui as opções. Espero que vocês gostem. Você usa a estampa, o que vocês tiverem aí. Beijo no coração e até o próximo vídeo.